Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, pecuária de precisão, fazenda Camparino, o Zebu que paga a conta, Terra Brava, o Nelore que o Brasil precisa, SNL Agropecuária, genética com inovação e qualidade, Sindicastilho, fonte genética do melhoramento da raça na carne e no leite, VitaSal, nossa terra, nosso orgulho, H.C. Veículos, a concessionária Mitsubishi do Mato Grosso do Sul. Primeiro Terra Pecuária de outubro, começando com tudo, trazendo informações de remates imperdíveis. Confira só o que tem na edição de hoje. Vamos conhecer a empresa VitaSal, nova patrocinadora do Terra Pecuária. Tem a cobertura do Megatouros Nelore 42, que ao final teve um show do cantor Leonardo. Vamos conferir o show de fêmeas que será ofertado no leilão Nelore Quito Matrizes. O Nelore pintado da Fazenda São Lourenço invade a telinha em clima de contagem regressiva. E ainda o quadro Minuto Genética Aditiva traz um depoimento sobre os touros desse criatório que estão na alta genéticas. Tudo isso e muito mais do Terra Pecuária está no ar. E abrimos esse primeiro bloco falando do novo patrocinador do Terra Pecuária, a VitaSal Nutrição Animal, empresa pioneira na região norte, quando se trata de suplementos minerais de alto desempenho. Criar uma arte, um prazer que dá pra gente. Eu sou apaixonado por Genética. Eu estou com essa idade. Se eu te falar que todo dia eu aprendo alguma coisa, o homem que tem, acha que sabe tudo, ele não sabe nada. Em 1962 eu fui pra Goiás. Em Goiás eu aprendi a trabalhar. Eu entrei na região de Quirinópolis, no sudoeste de Goiânia, numa fase de abertura da região. Então teve a interferência de muita gente de fora. Trouxe os mineiros, os paranaenses, os paulistas. E acabou um passando a experiência pro outro, né? O pecuária de corte representa na camparina 60%, 65% do rebanho da camparina é boi de corte. Na parte das águas eu dou ração seca. Na seca o capim diminui a vegetação, eu adiciono silagem na ração. 21 arroba e 11 quilos, uma média muito boa, com rendimento de 56%. Então hoje eu acho que a pecuária, a única maneira dela continuar sobrevivendo é ela crescer verticalmente dentro da sua fazenda. Eu uso uma parte na fazenda de tecnologia. Comecei com isso há uns 7 anos, 8 anos atrás. Usando um bom manejo, com isso eu consegui dobrar meu gado na mesma área aberta existente. Dividindo mais eu consegui dobrar. O produto que a gente usa na recria é um suplemento mineral proteico, que ele tem 35% de proteína, com promotores de crescimento e minerais orgânicos, onde nós conseguimos aqui um ganho médio de 6,8 até 7 arrobas na recria, que é o nosso desafio aqui, é melhorar sempre a recria. Passando por essa fase, vem a fase de terminação. Aí nós mandamos aqui um núcleo, com todos os promotores de crescimento, levedura, e também com gordura protegida, onde nós conseguimos melhorar a eficiência de ganho de peso e rendimento de carcaça. A nutrição é fundamental, o manejo das pastagens é fundamental e a genética é o carro-chefe de estudo. Eu trabalho com a habitação já tem acho que mais 10 anos, estou dando muito bem. O Hugo vem para cá, tem dia que nós vamos dormir duas horas da manhã conversando sobre isso. E na habitação eu achei uma amizade e eu considero demais as pessoas, as honradezes, os caráteres das pessoas. E eu acredito demais nisso, que não vai me mentir, não vai me tapear. E se der errado eu sei aonde eu busco, vou atrás. Isso é bom demais. Confiabilidade, eu confio na habitação. Nós vivemos de fazenda e nós não podemos brincar de criar gado, nós temos produzir gado que dá resultado. Pois é, a terra-pecuária está expandindo seus horizontes para essa região de grande importância para a pecuária nacional. Afinal de contas, a habitação atende os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. E agora tem uma cobertura especial sobre o Megatouros Nelore 42, reportagem de Taiane Noara. É um sábado de festa para a pecuária nacional. Nós estamos aqui em mais uma edição do leilão Megatouros Nelore 42, onde serão 200 touros PO da mais alta carga genética disponibilizados. E nós não temos dúvidas do sucesso que será mais a essa edição da marca 42. Você é nosso convidado para acompanhar todos os detalhes desse dia especial para a pecuária nacional. E esse dia foi super aguardado por todas as pessoas de bom gosto, investidores e selecionadores da boa genética do Nelore. E a gente queria saber como é que está o seu coração, Cícero. Está tudo lindo, tudo impecável. Qual é a expectativa para o dia de hoje? Hoje a minha expectativa é muito grande, está cheio de amigos, estarei com mais amigos, oferecendo um produto de altíssima qualidade para que nós possamos desenvolver cada vez mais a pecuária brasileira, que ela é hoje respeitada no mundo todo. O maior crescimento dentro da pecuária foi evidentemente dentro do Brasil. E fazer com que cada vez mais o nosso rebanho, que já hoje é de aproximadamente 220 milhões de cabeças, vá para 250, 270, 300, para que possamos dar a proteína vermelha, matar a fome do mundo de 7 bilhões e 400 milhões de pessoas. Esse é o meu Brasil, é essa terra que eu amo. E esse amor é o tempero especial do sucesso da marca 42. Sucesso na qualidade do criatório, na disseminação de sua genética, no progresso absoluto das melhorias e das amizades fortemente consolidadas. Essa união dos pecuaristas, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, faz a diferença? Para o fortalecimento aqui na região? Eu costumo dizer, Thais, que esse relacionamento dentro da família Nelore, eu chamo família Nelore, é essa união que nós temos, a gente considera um irmão do outro. Nós somos irmãos e trabalhamos juntos. Por isso o nosso sucesso. Só me mostrar essa venda. Tudo que cresce, cresce com companheirismo, com pessoas de gabarito dentro do meio. E o Cício agrega muito isso, ele é muito amigo, ele é um cara muito solidário. Eu sou um pouco suspeito de falar, porque tenho uma admiração tão grande por ele, amizade da gente de tantos anos, como se fosse... É uma família, né? E ele faz isso com os amigos dele. A gente vê o tanto que ele é prestigiado, mas não só pela pessoa em si, mas pelo trabalho dele. É minha escola, é minha aula. O criatório do Mar 42 do Cício, um homem que cria Nelore com muito critério, e a gente vem copiando. Eu, inclusive, estou começando com Nelore Zia e começando com a marca 42 do Mino Bilhasa, no meu gado, que é importante. O Cício serve de base, ele não faz as coisas mal feitas, ele faz com critério, com muito cuidado. É uma grande liderança da pecuária nacional. Sempre fez um trabalho muito focado, muito profissional, muito determinado, que tem de melhor em termos de melhoramento genético da raça negra. Além de amizade, parceria, respeito e admiração, outra palavra que se faz unânime quando se fala em Nelore 42 é satisfação. Quem conhece o trabalho genético da marca, fideliza. Olha, me acrescentou muito, tá? Esse é o quarto ano consecutivo que eu compro touros do Cício, tá? Eu tenho uma grande vacada, então o que acontece? Eu preciso, geralmente, renovar os meus touros. Então, eu utilizo bastante o Cício, tá? Excelente qualidade, excelente retorno, excelente Biseus. Então, só tenho que agradecer o Cício pela qualidade que ele me dá. Qualidade essa que garantiu um leilão espetacular. 100% de liquidez, excelente média, casa cheia, vários estados compradores. E para encerrar um show de gado, nada mais justo do que um show de música para brindar esse dia especial. E tinha jeito melhor de terminar essa festa, Cícero? Não, tem um jeito de começar agora outra festa com o Leonardo. É isso aí. Melhor do que isso é só arroz com fumo. E é mais uma responsabilidade, porque a festa do Nelore foi incrível. Foi um show, liquidez total, Nelore 42 conhecido nacionalmente. E você, de novo, fazendo um show em leilão de Nelore. Como é que é? Olha, para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui no Mato Grosso, sul Mato Grosso. E com o Cícero 42 aí, nesse leilão famoso no Brasil e na América Latina inteira. Com essa genética super apurada que ele tem aqui. Inclusive, ele até me convidou para participar desse leilão de hoje. E eu falei para ele, me dá um tempo aí, pelo menos um ano, para me preparar alguns touros. Para entrar na média desses seus aí. O ano que vem, eu quero entrar para mim com 10 touros aí, mas eu vou preparar primeiro. Para ele não passar vergonha nem em mim e nem também nele, né? Que é o cara, que é o fera. Agora, quanto ao show, vai ser o show. O show é show, né? O leilão que é o importante. A gente vem aí porque o 42 virou nosso irmão, nosso amigo, nosso tudo. Então, para mim, é um prazer muito grande cantar para vocês. A gente pode esperar, Cícero, ano que vem, então, o Leonardo vendendo no seu leilão? Compromisso feito com ele. Compromisso? Eu estou com medo de vir para o leilão do 42 e virar parceiro dele. Não é medo. E perder o show. Eu vou pensar nisso, hein? Então, agora a gente vai conferir essa festa com o Leonardo. Obrigada. Beijo. E aí Música O Terra Pecuária vai para um breve intervalo, mas volta já já com mais novidades. Fica por aí. Música Mitsubishi L200 Triton Sport A pica-picasca grossa da Mitsubishi com tecnologia, conforto, dirigibilidade e segurança. O DNA 4x4 da Mitsubishi, com força e resistência de verdade. Música Mitsubishi L200 Triton Sport Andou, comprou. Música Compromisso de seriedade e qualidade com a pecuária. Indivíduos avaliados e de altíssima genética, tornando a SML um sinônimo de excelência. Música A seleção de Nelore Pintado PO que mais colocou touros em centrais de sêmen, confirmando a consistência genética de mais de 60 anos da Nelore V3. O plantel, que já comercializou mais de 110 mil doses de sêmen, apresenta o raçador Retinto Fiv V3, que congelou sêmen aos 18 meses de idade e hoje faz parte da bateria da Alta Genetics. Filho do Golias da Santa Maria do Apa e neto materno do Alecrim, ou seja, indivíduo fechado na linhagem pintada de vermelho, tem se mostrado uma bela opção no acasalamento das filhas do Grande Druso. V3, a base do Nelore Pintado em constante evolução. Música Com apenas 26 meses, Imperador Camparino já se destaca como opção de sêmen na Alta Genetics, filho do Coronel Fiv Camparino, na burguesa da tradição. Fêmea que traz em sua linhagem alta o raçador Bitelo DS. Além de impressionar por sua beleza racial e com formação de carcaça, ele também chama atenção por seus 47 centímetros de sêmen e ainda suas avaliações como o DECA1 no PMGZ e top 1% na ANCP. Música Cindy Castilho, fonte genética do melhoramento da raça na carne e leite. Música Música Mitsubishi Pacheiro Sport O SUV que une robustez, sofisticação, tecnologia e a performance de um genuíno 4x4. Música Venha fazer um test drive Música Mitsubishi Pacheiro Sport, a New Ledger Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV Música De volta com muitas cores invadindo esse segundo bloco, afinal de contas dia 19 de outubro tem leilão Nelore Pintado Brasil, confira só o show de genética que vem por aí. Música Uma explosão de cores que leva aos campos do Brasil, eficiência e produtividade, encantando pecuaristas pelos resultados e, claro, impressionando com tanta beleza. É assim que o Nelore Pintado 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 P família de Geraldo Carvalho, desenhando animais que trazem em sua genética a experiência de quatro décadas na criação do Nelore padrão, identificando aqueles e aquelas que além de levar suas cores vibrantes de norte a sul do país, irão contribuir com acabamento de carcaça, precocidade e ganho de peso. É essa a promessa de mais um Leilão Nelore Pintado Brasil. Então anotem na agenda, é dia 19 de outubro ao meio-dia no Terra Nova Eventos em Campo Grande no MS. Transmissão Canal Rural. Informações sobre o Leilão Nelore Pintado Brasil no site ou aplicativo da programa Leilões. E simbora conferir agora os preparativos para o tradicional leilão de matrizes da Nelore Quito. Reportagem de Isabela Borges com imagens de Donizete Ventura, o conhecido magrão. Gado de cupim é gado de capim. E é o que nós criamos, é o nosso Nelore. Eita frase de zebuzeiro, de criador que vive o Nelore e faz do seu trabalho em genética melhoradora uma meta, uma cobrança pessoal de disponibilizar ao mercado sempre a cabeceira. É assim que começa a contagem regressiva de mais um Leilão na Fazenda Santa Helena, em Carapó, no MS. A 12ª edição do Leilão Nelore Quito Matrizes irá ofertar ao mercado mais de 300 fêmeas. Só aqui da seleção da Nelore Quito serão mais ou menos 100 animais. Um pouquinho mais de 100, né, seu Quito? Para apartar esses animais do leilão, qual que é o critério? É levar realmente fêmeas muito produtivas, né? Eu vendo aquilo que eu quero comprar, sabe? Então, se ela não for produtiva, se ela não for uma boa mãe, se ela não criar a sua fêmea ou o seu macho bem criado, nós não podemos vender. Eu acho que o animal de descarte, você vende no frigorífico. Esse remate tradicional não chega aos seus 12 anos à toa. Esse é o fruto de muita credibilidade e, claro, de colocar a remate, fêmeas de muita consistência no pedigree. Aqui tem algumas descendentes, né, de matriarcas da seleção da Nelore Quito, como Cacheta, Jabara. Foram fêmeas muito importantes, né, seu Quito? A Cacheta foi a vaca mais produtiva, vendi muitos cílios dela, muitos cílios dela, teve sucesso em diversos criatórios. E a Jabara, que foi o animal meu mais premiado. Ela foi medalha de ouro, ela foi grande campeã aqui no nosso estado em todas as exposições. E também foi um animal que me deu muito orgulho, muita alegria nos seus produtos, nos seus descendentes. E a gente vai falar agora com o Ricardo. O Ricardo é um dos sucessores aqui do seu Quito. Ricardo, uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes, você me contando, né, que tem uma coisa bem bacana de oferta no leilão, que vão ter aí três novilhas, filhas da Vetina. E a Vetina, esse ano, teve um garrote que se destacou no Penate, é isso? Isso mesmo, Isa. A Vetina é uma matriz nossa, uma doadora nossa, e o filho dela, esse ano, foi quinto classificado no Penate, na categoria de 24 a 27 meses, nos índices econômicos, né? Ou seja, todas essas características reprodutivas e que refletem em números econômicos, né? Que é o ganho de ponderal, o CAR negativo, a área de olho de lombo e acúmulo de gordura, que é o acabamento, né? Tudo isso vai estar disponível no leilão através de três irmãs próprias desse garrote, filhas da Vetina, que é uma doadora de ponta nossa, né? Então, nós procuramos, então, nesse leilão, disponibilizar sempre aquilo que é, além de ser produtivo para a gente, vai trazer ganhos econômicos, né? Apesar de ser uma oferta dedicada a elas, seu quinto decidiu implementar, desde o ano passado, uma categoria de bezerros que prometem ser os touros do futuro. Meu pai, ano passado, selecionou alguns animais cabeceira nosso, né? Que seriam animais que seriam retidos para nossa utilização e vendas no leilão 4R. E ele resolveu abrir mão desses garrotes, desses bezerros, antes, né? E ele gostou muito do resultado e está repetindo esse ano. Então, as cabeceiras, nossos garrotes, né? De touros, futuros touros repassadores, vão ser disponibilizados nesse leilão, agora, dia 20 de outubro. Além desses bezerros, também vão ter bezerras de exceção. Aliás, esse leilão inteiro, acho que o senhor fica com o coração apertado, né? Tem que abrir mão de uma reserva genética aqui da fazenda, né, seu quinto? É, daí o nosso sucesso, no nosso leilão. Mas, como você está lembrando, o Ricardo mencionou sobre os animais de exceção dessa geração. Nós temos as fêmeas. É uma oferta de seis fêmeas, bezerras e duas dovidas japrenhas. E são animais de exceção também, as melhores dessa geração. E aqui na Nelore Quinto, não são só os animais que são premiados, não. Seu quinto, esse ano, também ganhou mérito ABCZ. Seu quinto, acho que mostra, né, essa sabedoria que é tão importante, né, do pecuarista para colocar aqui na propriedade, né? É, eu fico orgulhoso. Eu fui, meu trabalho teve reconhecimento da Associação Brasileira do Esqueador de Zebu, da presidência do Arnaldinho, que é amigo da gente, a Lei do Mais. Fui convidado e tive a satisfação, como outros, de serem lembrados este ano, 2019. Foi o ano de centenário da ABCZ. Não faltam motivos para comparecer à 12ª edição do leilão Nelore Quinto Matrizes. Fêmeas férteis, produtivas, funcionais. O melhor desse criatório em pista, no dia 20 de outubro, no Terra Nova Eventos, no horário do almoço. A transmissão será pelas lentes do Canal Rural. Reforçando, a 12ª edição do leilão Nelore Quinto Matrizes é dia 20 de outubro, hein? E agora vamos falar do criatório que mais vende sêmen de Nelore no Brasil. Genética aditiva, né, gente? Confira só o depoimento de alguns dos mais de 50 touros que estão em centrais de sêmen. Olha aí. A genética aditiva vendeu cerca de 20% do sêmen de Nelore no Brasil em 2018. Mais ou menos aí 560 mil doses. Eu estou aqui agora para falar com um dos grandes parceiros e responsáveis por esse número, acho que tão impactante. Danilo, a Alta, né, hoje é uma das grandes parceiras, né, da genética aditiva. Muitos touros em central. Como que tem sido essa parceria, né, que aí vem de muitos anos? Sem dúvida é uma parceria que cada ano que passa, ela vem se concretizando mais ainda por conta do forte trabalho da genética aditiva e dos fortes touros que nós estamos levando para a central. Então começou lá atrás com a vinda do USP e depois com o armador e foi só vindo e os touros respondendo em venda e o mercado querendo esses touros. Os touros da safra de agora, a maioria estão com reserva. A gente pode falar aí de alguns touros que hoje, né, acho que despontam aí no número de vendas de sêmen porque assim, tem muitos touros consagrados, né, a gente pode falar aí de touros como o rei espião, como o rei do dog. Toda safra genética aditiva coloca na alta os melhores touros. Então foi assim com o rei div, com o rei do dog, o rei diabo, o rei espião, que é o líder para a precocidade sexual e agora nessa safra G foi mais sucesso novamente com o rei garantido, o rei gladiador, o rei goiás, o rei galo que é o primeiro do intra-rebanho da genética aditiva, o intra-rebanho de mais de 800 touros e a alta tem o primeiro do intra-rebanho, que é o rei galo. Acesse o site da genética aditiva e confira a lista completa desses raçadores que prometem transformar os resultados do seu projeto de pecuária. E eu fico por aqui, mas já te esperando, domingo que vem, às 8h30 de Brasília, aqui no Canal Rural. E, gente, vamos lembrar, né? Tem lives, a programação ao vivo do Terra Pecuária todas as segundas, quartas e sextas. Agora, horário novo, às 9h30 de Brasília. Anota aí, tá bom? Beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Terra Pecuária Vita Sal, nossa terra, nosso orgulho HC Veículos, a concessionária Mitsubishi do Mato Grosso do Sul Yau? services